Música A Secretaria para Inclusão da Pessoa com Deficiência busca parceria com a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA para a implantação de tecnologia assistiva a ser usada no CI. Para sabermos mais sobre essa tecnologia e seus benefícios, nós vamos conversar a partir de agora com o Secretário da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo. Boa tarde, Secretário. Seja bem-vindo à LEP TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Secretário, como é que está então o patamar de discussão dessa busca por parceria para a implantação dessa tecnologia no CI? Na verdade, nós já tivemos uma reunião já com os engenheiros que representam a Caixa de Assistência dos Engenheiros do CREA, que é a Mútua, com o intuito de que a gente pudesse estar tendo um equipamento chamado Redis Free, que ele facilita a vida daquelas pessoas que por um motivo ou outro ficaram tetraplégicos e que precisam de uma tecnologia assistiva para que eles possam dar continuidade à sua vida, à sua vida laboral, à sua vida social. Enfim, é um equipamento onde, acredito que na próxima semana, o presidente do Instituto Redis Free, lá de Recife, virá ao Piauí para que eles possam nos apresentar esse equipamento e a gente já possa fazer alguns testes de alguns pacientes ali do CI no intuito de melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Esse equipamento, ele pode ser utilizado até num piscar de olho, ele pode acender uma lâmpada de um quarto, ele pode ser utilizado para que eles possam fazer trabalhos no computador, para que ele possa trabalhar. Enfim, é um equipamento que vem para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que, volto a dizer, por um motivo ou outro, quando ficaram tetraplégicos ou por um acidente ou por uma AVC. Então, o que nós queremos com esse equipamento é melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Secretário, esse equipamento não existe ainda no estado do Piauí? Não existe ainda. A gente deve estar na próxima semana trazendo esse equipamento aqui para a gente fazer os primeiros testes e assim a gente trabalhar um projeto piloto. No investimento desse equipamento, seria por parte só da multa ou haveria também por parte do governo do estado? A multa, ela diz que qualquer engenheiro ou qualquer técnico em engenharia que tenha registro no CREA e que precise desse equipamento, a multa, ela vai viabilizar gratuitamente esse equipamento para esse paciente, desde que ele seja cadastrado lá como representante do CREA. Agora, aqueles que não são pelo CREA, nós vamos fazer um estudo, fazer uma parceria para que o estado também possa viabilizar e fazer com que essas pessoas possam ter acesso a esse equipamento. Para que as pessoas possam entender, secretário, caso essa parceria seja fechada, como é que vai funcionar então essa tecnologia assistiva dentro do CI? Pronto, o CI vai fazer uma análise lá dos pacientes que realmente precisa desse equipamento, depois que a gente identificar quais pacientes precisam desse equipamento, aí sim nós vamos partir para a parte prática, que é fazer a aquisição desse equipamento, fazer o treinamento desses pacientes com esse equipamento, para que ele possa levar para sua casa, fazer seus trabalhos de dia a dia e ter uma vida social ativa. Então, só ficando claro, esse equipamento, caso ele seja adquirido, realmente a gente torce que essa parceria dê certo, ele será utilizado não só dentro do centro, mas também em toda a rotina desse paciente. Sim, na verdade, nós queremos dar autonomia a ele no seu dia a dia. Secretário, falando ainda sobre o CI, a gente tem aí a espera também, né, do centro de reabilitação para o município de Parnaíba. Como é que está então a situação dessas obras? Olha, esse de Parnaíba nós estamos já com o processo já todo licitado, a construtora que ganhou o certame já assinou o contrato, já mandamos publicar, estamos aguardando apenas a Caixa nos dar a ordem de serviço para que a gente possa montar o canteiro de obra ali em Parnaíba. Eu acredito que ainda esse mês a gente consegue estar montando esse canteiro de obras e lançando a pedra fundamental e iniciando as obras ali desse grande centro da região norte. O CI aqui em Teresina é referência, como é que vai funcionar então o CI lá no município de Parnaíba? O CI vai ser semelhante, vai ser semelhante nos moldes realmente do que o CI funciona aqui. Lá nós vamos ser um ser quatro, vamos atender quatro deficiências, a física, a intelectual, a auditiva e a visual, com o objetivo de dar celeridade, de dar maior autonomia àquelas pessoas que residem ali na planilha litorânea, sem que elas precisem deslocar-se para Teresina ou para qualquer outro grande centro para fazer uma reabilitação. Secretário, já tem uma previsão, essas obras inicia essa semana, né? Esse mês ainda a gente quer iniciar. Uma previsão mais ou menos de quando ela vai ficar pronta? A previsão é um ano, de acordo com o contrato assinado pela construtora. E quais as formas de parceria para a realização de toda essa obra? É via emenda parlamentar da deputada Regiane Dias, uma emenda no valor de 5 milhões de reais, ao Orçamento Geral da União, com a contrapartida do Governo do Estado também. Secretário, em relação ao CI aqui de Teresina, algumas mudanças foram incrementadas no centro também para atender pessoas com deficiência visual? Sim, nós estamos lá em fase de reforma e ampliação para nos adequarmos, nos habilitarmos junto ao Ministério da Saúde para que a gente passe também a ser um CER4. Hoje nós somos CER3, o CI de Teresina, atende física, auditiva e intelectual. O próximo passo agora é atender a deficiência visual. E a gente está em fase de reforma e ampliação lá do centro para que a gente possa estar também atendendo as pessoas com deficiência visual. De todas essas melhorias e benefícios que vêm sendo realizados no CI, como é que está a estrutura então do centro? A estrutura está bem, a gente está passando agora por uma reforma lá, a gente sempre busca melhorar para que as pessoas que ali procuram sejam bem atendidas, que a determinação do nosso governador Wellington Dias é de que a gente possa trabalhar no intuito de sempre estar melhorando a qualidade de vida das pessoas com deficiência do estado do Piauí. Atualmente, quantas pessoas são assistidas pelo centro integrado de reabilitação? Olha, no último dado nós fizemos até uma campanha aí, já chegamos, atingimos a meta de um milhão de atendimentos nesses nove anos de funcionamento ali do centro integrado de reabilitação. Um dos grandes funcionamentos do CI é a oficina ortopédica. Como é que anda o funcionamento? Há uma previsão de novas próteses serem doadas? Sim, na verdade a oficina lá ela é, vamos dizer assim, o coração basicamente do CI. Nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde e a CI, onde nós criamos o projeto Passo à Frente, onde nós temos uma oficina ortopédica itinerante que está andando em todo o estado do Piauí. Já tivemos em Floriano, já tivemos em Picos, em São João do Piauí, em São Remo Monato, Piripiri. Ainda esse mês vamos estar em Valença e Oeiras fazendo já entrega desses equipamentos. Estamos aguardando aí agora para julho receber mais uma carreta de uma oficina ortopédica itinerante para fazer esse trabalho. Em visita na semana passada, o senhor esteve em São João do Piauí e tem, parece que, melhorias também lá para o centro de reabilitação, não é isso? Sim, acompanhado lá do nosso governador Welton Dias e da nossa deputada federal Regiane Dias, nós visitamos lá o terreno onde será construído o centro especializado em reabilitação tipo 2, lá em São João do Piauí. Também recursos da deputada federal Regiane Dias, já, inclusive, primeira parcela depositado. Estamos já agora na fase de início do processo licitatório. Acredito que nos próximos 90 dias a gente possa estar iniciando essa grande obra lá para o povo de São João do Piauí. Seriedade, a gente sabe que, apesar de todas essas melhorias que vêm sendo realizadas pelo governo do estado, muita coisa ainda falta ser feita. Eu gostaria que o senhor citasse, então, quais são as buscas da Secretaria, de todos os envolvidos em relação a melhorias para as pessoas com deficiência? Eu acho que uma das principais buscas é a questão da acessibilidade atitudinal das pessoas, a questão do respeito a esses direitos que a gente tem hoje relacionados às pessoas com deficiência. Acho que precisamos avançar bastante também na questão da adequação, adaptação dos veículos de transporte coletivo, não só de Terezinha, mas também interestadual. Eu acho que um dos fatos que nós precisamos avançar mais são esses realmente na questão da acessibilidade ao transporte. Geralmente, as pessoas com deficiência, elas cobram também muita questão do lazer. As pessoas, às vezes, são vistas pela sociedade como pessoas limitadas, que não precisam ter lazer, que não precisam ter acesso à cultura, ao esporte. O que a Secretaria vem realizando para que essas pessoas realmente sejam integradas de forma melhor à sociedade? Na verdade, nós executamos lá na SEIT o Passe Livre Cultura, que dá acesso gratuito às pessoas com deficiência, a cinemas, teatros, casas de espetáculos, estádios de futebol e todos os locais similares e de uso coletivo. Então, através de um projeto de lei adaptada estadual na época, Regiane Dias, hoje nós concedemos gratuitamente esse benefício para que as pessoas com deficiência também possam ter direito, esse direito ao lazer garantido, que é um direito constitucional. Segretário, como é que está a relação da vistoria, da fiscalização de alguns espaços com o cumprimento dessa assistência à acessibilidade dessas pessoas com deficiência? Nós já buscamos o Ministério Público, lá através da Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional de Defesa das Pessoas com Deficiência, do Ministério Público Estadual, onde ele já reuniu todos os órgãos, seja a nível de município, como também a nível de Estado, informando que os prazos, todos os prazos estabelecidos no decreto 5296 de 2004, que é o decreto da acessibilidade, já se inspiraram. Então, está sendo feito termo de ajuntamento de conduta através do Ministério Público, para que esses órgãos possam se adequar e assim garantir o acesso das pessoas com deficiência aos órgãos públicos e privados. Secretário, recentemente, na reabertura do Parque Nova Poticabana, algumas melhorias nesse sentido também foram realizadas? Sim, lá nós incluímos, fizemos a adaptação e a inclusão de uma academia adaptada, para que as pessoas com deficiência também possam ter esse, poder fazer os exercícios. Todos nós, quando vamos a um médico, a primeira coisa que o médico pede é que a gente procure fazer exercícios físicos. E antes nós não podíamos fazer, porque não tínhamos uma academia adaptada aqui no Estado do Piauí. Hoje nós temos lá no Parque Poticabana uma academia totalmente adaptada, com profissionais orientando as pessoas como devem ser feitos esses exercícios e assim essas pessoas melhorarem a sua qualidade de vida. Falando ainda desse espaço livre, né, espaço cultura, como é que ele está funcionando e quem pode ter acesso a ele, secretário? Todas as pessoas com deficiência comprovarem uma renda familiar per capita de até um salário mínimo terão acesso a espaço livre. Quem mora em Teresina deve procurar a SASC e solicitar o seu benefício e quem mora no interior do Estado deve procurar os CRAES ou as secretarias municipais de assistência social. Quem pode ter acesso ao CI? Ao CI também pode procurar as secretarias municipais de saúde dos seus municípios, da entrada no pedido e aqui em Teresina nos postos municipais de saúde. Tá ok, então a gente agradece a participação do secretário Mauro Eduardo, ele que é secretário para a inclusão da pessoa com deficiência. Muito obrigada, só boas notícias, né? Muito obrigado, eu que agradeço, Juliana, e a gente está sempre à disposição. Ok, boa tarde, secretário. Boa tarde. 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 Legenda Adriana Zanotto